eu vou embora nível amaral nível pedala o tamanho menos do que o elenco becast lá que você faz eu não faço isso não tá maluco o marina você para dar um abraço para o Jorge você participou você gostou de ter participado do elenco becast podcast eu mais ou menos porque eu fui assediada fui assediada meio milhão quase de acesso o vídeo do pedala me encoxando a canela eu achei ele pegou mal de verdade com certeza pedala tem que aprender que não é não você entendeu agora Cleitinho é que ele leva o personagem muito a sério